Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima, aqui pela rede Boas Novas de televisão, que você assiste aí na sua casa, pela internet, pelo smartphone, pelo tablet, pelo seu iPhone, pelo aplicativo da Boas Novas. O Cabeça pra Cima e toda a programação da Boas Novas chegam até você de diversas maneiras, com diversas possibilidades. Então você não assiste só se você não quiser. Muito obrigado por me receber na sua casa. Pega o telefone, ligue para os amigos, ligue para a família, conta para eles que o Cabeça pra Cima está começando agora. E nós temos um assunto muito, muito importante para falar com você, porque ele diz respeito à saúde da sua família. Eu estou impressionado com os dados que eu li antes de gravar o programa, antes de participar da gravação de agora. 41 milhões, 41 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, estão obesas. Sabe o que é uma criança obesa? É uma criança acima do peso. Crianças com menos de 5 anos de idade. Isso é um assunto muito sério, muito grave. A obesidade é uma epidemia, é um problema de saúde pública mundial. E é sobre isso que o Cabeça pra Cima de hoje vai falar. Dieta nas crianças. Fique com o nosso informativo e eu volto já já. Estudos recentes mostram que a obesidade é o terceiro problema de saúde pública que mais demanda gastos da economia brasileira, estando à frente até do tabagismo. Estima-se que os gastos giram em torno de 110 bilhões de reais, o que equivale a 2,4% do PIB do país. Uma característica marcante do crescimento do excesso de peso é o aumento deste agravo em idades cada vez mais precoces. Em 2004, já se estimava que 10% das crianças e adolescentes do mundo apresentavam excesso de peso e que, dentre elas, um quarto eram obesas. De acordo com o IBGE, 15% das crianças brasileiras com idade entre 5 e 9 anos têm obesidade atualmente. Segundo especialistas, a solução para evitar a obesidade infantil é começar o quanto antes a tornar a alimentação dos pequenos mais saudável, com uma dieta balanceada, que possua todos os grupos alimentares necessários para um bom desenvolvimento à criança, vital para o crescimento e manutenção de um bom peso por toda a vida. Você vê que coisa impressionante, né? Os dados que o Ebert trouxe para a gente, no nosso informativo, é alarmante. Então, se você tem criança em casa, se ela tem menos de 5 anos ou se ela tem mais de 5 anos, está nessa faixa etária aí, abaixo de 5 e entre 5 e 12, fica ligado no Cabeça para Cima de hoje que a gente vai dar informações muito importantes para você. Quem está comigo é a Ariane Bongosta, ela é especialista em nutrição infantil. Obrigado por ter vindo, Ariane. Obrigada a você pelo convite. Segunda vez com a gente, né? Pois é. A gente falou com você sobre o aleitamento materno. Foi. Que é o primeiro alimento das crianças, né? Exatamente. E hoje vamos falar dessas outras comidinhas que elas podem ou não podem comer, né? Pois é. Você é uma predestinada, né, Ariane? Que a gente tem, quem escuta a Band News FM de manhã, conhece o Ricardo Boixá, evidente. E o Simão, que tem um quadro lá dos predestinados. Você está nesse quadro, né? Estou nesse quadro. Quando você nasceu, sua mãe foi lá, minha filha. Vai ser nutricionista. Você vai ser nutricionista e vai se chamar Bongosto. Exatamente. Maravilhoso. Quem está comigo também é Fernanda André. Ela é endocrinologista pediátrica e mestre em endocrinologia pelo FRJ. Obrigada por ter vindo, Fernanda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui. Alarmante isso, né? Queria começar por aí. 41 milhões de crianças no mundo inteiro com problema de obesidade. É. É isso? É. É um quadro assim, que a gente que trabalha com criança, a gente vê esse quadro na nossa realidade, no nosso dia a dia, e a gente às vezes não acredita. Quando a gente vai perguntar o que essa criança está comendo, quais são os hábitos familiares daquela família, daquela mãe, daquele pai, ainda a gente tem uma alimentação muito baseada em produtos refinados, em muito fast food, em muitos produtos industrializados. E com isso, somado a esse sedentarismo de hoje em dia, que as crianças estão muito mais, hoje em dia, no celular, no computador, fazendo menos atividade física, a gente vê esse quadro crescer. Ou seja, um fator chama o outro, né? Tudo linkado, né, Fernanda? Sim, sim. Come mal, não faz atividade. Não faz atividade física. E é muito interessante como os nossos olhos estão acostumados a olhar uma criança e achar que ela está normal e, às vezes, quando você vai botar no gráfico, vai pesar, vai medir, vai botar no gráfico de EMC, aquela criança já está com sobrepeso ou obesidade. Então, e a mãe nem, quando a mãe chega a procurar o profissional, é uma obesidade grave, né? Aquela que já está assim, você não vai ver um profissional para o seu filho, você clota no gráfico, às vezes, tem crianças que você não consegue colocar no gráfico tamanho a obesidade. Mas eu fico surpresa como as pessoas, às vezes, não percebem. Por exemplo, vem para uma consulta de baixa estatura, né? E aí eu faço o exame completo, quando coloco no gráfico de EMC, tem uma obesidade. Mas ele é igual às outras crianças do colégio dele? As crianças estão mais gordas, né? Então, o nosso olhar, você acostumou, ah, esse aqui, o irmão dele é magrinho. Não, o irmão dele é normal, né? Então, o olhar já acostumou. E o que é pior, né? Crianças com problemas na glicemia, com problemas de colesterol, tendo diabetes do tipo 2 mais cedo, né? Que era a doença do vovô, né? E estão tendo mais cedo. Eu queria que você explicasse, Fernanda, já que você falou em EMC, que é o índice de massa corporal, que você explicasse para o nosso telespectador o que é o IMC e que gráfico é esse que você está falando, que você tenta encaixar as crianças dentro desse gráfico, que é para eles entenderem do que a gente está falando. Sim. O índice de massa corpórea é uma relação entre o peso e a altura da criança, né? Ou seja, existe um padrão ideal de acordo com o peso e a altura. Para todos nós. Para todos nós, né? E a criança, que assim, em geral não tem muita massa muscular, né? Mas o sim, gordura, né? Isso é mais importante ainda, né? Porque o adulto já faz uma musculação, então isso já interfere ali no IMC dele. Mas principalmente, né, essa idade, 5, 9 anos, o gráfico do IMC é super importante, né? De bebês, né? Até a adolescência. E aí a gente faz uma relação entre o peso e a altura, é o peso sobre a altura ao quadrado, e você tem o valor. E existe uma faixa considerada normal, entre curvas, que você considera que aquela criança está com o IMC, com o peso normal para aquela altura, né? Então a gente coloca nesse gráfico. É muito importante o pediatra geral observar isso, né? E encaminhar para o nutricionista, para o endócrino pediatra, quando já tem alteração de colesterol também. Então existe esse gráfico e existe essa relação que a gente avalia. Isso é um padrão mundial? Esse padrão é um padrão mundial ou é um padrão, o IMC é um padrão que se estabelece para o mundo todo ou varia de país para país? Existem curvas, né? Então existe a curva, eu uso muito a curva da OMS, que é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza, orienta para a gente usar, principalmente em crianças abaixo de cinco anos, porque tem mais a ver com o nosso biotipo, isso. Fernanda falou, Ariane, dessa questão do olhar. O olhar da gente, não só para esse assunto, mas parece que a gente banalizou muitas questões e vem relativizando outras. Então hoje a gente olha crianças brincando, crianças na escola, crianças no nosso condomínio, no edifício, nas casas e a gente acaba não percebendo, porque também quase não percebemos em nós, essa questão do sobrepeso. Como é que os pais podem perceber que uma criança está começando a ter um problema? E qual é a diferença entre sobrepeso e obesidade? Então, muitas crianças, elas já vão manifestando uma certa... dentro da escola, por exemplo, eles começam a sofrer bullying dos coleguinhas, porque eles estão mais gordinhos, e aí eles vão para casa e dividem aquilo com a família. As mães, elas precisam estar atentas também a essas pequenas mensagens que eles vão dando, né? Que eles estão tristes, que eles estão incomodados. Muitas crianças chegam no consultório e elas não falam abertamente. Ah, eu estou gordinho. Mas elas falam outras coisas que levam o profissional que tem essa sensibilidade a perceber que a criança não está satisfeita com o próprio corpo. Agora, tem uma questão importante, assim, quando você passa um planejamento alimentar para uma criança, você está falando com a família. Então, assim, o que eu costumo falar para os pais, para a mãe, para o pai, quando eles vão à consulta, é, não adianta você querer que o seu filho faça uma reeducação alimentar se os seus hábitos não estão coerentes com o que você está falando. Então, assim, não adianta a mãe estar falando, meu filho, não tome refrigerante, enquanto a criança está vendo aquela mãe tomar refrigerante. Geladeira cheia de refrigerante. Exato. Na dispensa, na geladeira, está cheio de produtos industrializados, está cheio de produtos que ela fala que ele não deve comer. Mas a tentação está ali. Então, é muito mais sacrificante, é muito mais difícil para essa criança entender, né, ganhar essa consciência alimentar e começar a fazer uma reeducação alimentar. Porque a mensagem que está sendo passada não é a mesma daquele exemplo que ela está vendo em casa. Causa uma confusão na cabeça, né, da criança. Exato. É confuso para a criança, né. A criança, ela se baseia muito no que é exemplo para ela. E o exemplo dela é o pai e a mãe que estão dentro de casa. E você falou uma questão, a questão do bullying é uma questão grave na nossa sociedade, de um modo geral na sociedade mundial, bullying é uma praga mundial, mas normalmente a criança não externa que está sendo o alvo do bullying. Exato. Ela só se retrai, daí a importância de você conhecer o seu filho, de saber observar o comportamento do seu filho, para entender quando o comportamento dele mudou, porque a partir daí, desse conhecimento, desse olhar, você vai começar a perceber outras questões. E aí, qual é a diferença desse sobrepeso? Que você falou, ah, os coleguinhas começam a perceber que ele está um pouco mais gordinho. Mas o que é um pouco mais gordinho? Porque existe uma relação também com pai e mãe, biotipo, DNA, genética? Existe, existe. A genética, ela influencia numa criança poder desenvolver um sobrepeso ou uma obesidade. Mas ela não é determinante. A gente chama isso até de epigenética. A criança, ela tem os genes, de repente, com uma predisposição. Estão lá. Estão lá, né? No DNA daquela criança. Mas fatores como estilo de vida, e aí engloba alimentação, exercício físico, vão silenciar, ou seja, a criança não vai manifestar um quadro de sobrepeso ou obesidade, ou vão ativar esses genes. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente bate na tecla de mudança de hábitos alimentares, ganho de qualidade de vida. Porque isso pode, sim, fazer com que uma criança, mesmo que tenha aquela predisposição, não desenvolva ao longo da vida dela. Nem na infância e nem, posteriormente, na fase adulta. Então, a gente criar esses hábitos e criar esses hábitos desde cedo, a gente acredita que esse trabalho pode fazer com que uma criança, mesmo que tenha pais, né, dentro de casa, pais já obesos, pais com sobrepeso, não vá por esse caminho. E aí, a Fernanda estava falando da questão do IMC. E aí, qual é essa faixa? Só para eu entender. O IMC da pessoa, vamos lá, tem, sei lá, 1,30m, ela tem que pesar um determinado peso. Quando é que o sobrepeso é quantos quilos acima? E a partir de quantos é a obesidade? Na verdade, a gente com criança trabalha muito com gráfico, e não são valores, são absolutos como para o adulto. Então, acima do percentil 85, que é uma curva, acima do percentil 85 você já considera que está sobrepeso, e acima do 90, obesidade. Então, na verdade, a gente faz essa conta e coloca nesse gráfico, né? Então, só que a mãe, é difícil perceber o sobrepeso já, porque às vezes é um acúmulo de gordura abdominal, por exemplo. É aquela criancinha que, olha, vem com a blusinha e tal, o rostinho fininho, você vai examinar, e ela está aqui com a barriguinha cheia de celulite já, aquela barriguinha fofinha, né? Essa criança provavelmente já tem um sobrepeso. Então, a importância da consulta, você vê, a criança geralmente, né, meio barrigudinha, sim, mas uma criança com 5, 9 anos já dá, né, já é menos. Então, se você está olhando o seu filho, está vendo que ele já está com uma celulite, com aquela gordurinha na barriga, presta atenção, porque já pode ser um sobrepeso e a gordura abdominal é a mais nociva, né? É verdade, nós homens que sabemos bem disso, vai tudo para a gordura abdominal. E engraçado que essa fase ainda não é a fase que eles sofrem o bullying, porque é todo mundo mais ou menos igual, está todo mundo ali com aquela barriguinha, né? Mas olha o seu filho, né? Então, não é assim, ah, está igual aos outros, está normal. Não, as crianças estão fora da faixa, né? Fora de padrão. Fora de padrão. Olha o seu filho e vê se ele tem acúmulo de gordura. Às vezes eles chegam a ter uma coisa que incomoda muito os meninos, que é, chegam a ter lipomachia, né? Muita gordura aqui na mama, né? E isso incomoda bastante, principalmente quando eles estão entrando na puberdade, né? Então, se está acumulando aqui na barriga, já não está... Está na hora de agir. Está na hora de agir com o seu filho, está na hora de eu ir ao break, o primeiro intervalo do Cabeça para Cima de hoje. Eu volto já já com a Ariane e Fernanda, falando sobre dieta para crianças. Volto já. Cabeça para cima. Mude, tente mudar. Cabeça para cima. Cabeça para cima de volta hoje falando sobre dieta nas crianças. Um assunto de extrema relevância e importante para você e para a sua família. Você acha que seu filho comer Doritos, biscoito recheado, fandangos, McDonald's, nuggets, batata frita, tomar Coca-Cola, que isso está bom, que isso está legal? Péssima notícia para você. Não está. Está tudo errado. Não pode. Está fazendo mal para elas, para as nossas crianças. Isso tudo é veneno. Estou dando nome aqui porque é veneno mesmo. É veneno. Coca-Cola é veneno, meu amor. Coca-Cola faz mal. Um copo de Coca-Cola... Estou aqui com a Ariane e com o Fernanda. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu vi que um copo de Coca-Cola tem 17 colheres de açúcar. Pode ser. 90% é açúcar, na verdade, na Coca-Cola. É como se alguém pegasse um copo. Eu queria que você, em casa, no próximo intervalo, para você não perder o programa, no próximo intervalo, pega um copo, coloca 17 colheres de açúcar, coloca, bota água, mexe e dá para o seu filho. Né? É isso. É um pouco assustador até, né? Não, mas não é. É porque, assim, é igual o dinheiro. Bota dinheiro no bolso e sai gastando na rua. Duvido. Dinheiro, nota. Sim, sim. A Luana até falou isso outro dia no Espaço Feminino. Isso é verdade. Você bota a nota no bolso, aí você pega, assim, para tirar, você vê a nota, assim, agora pega o cartão de plástico, passa cartão igual, que você não vê. É verdade. Então faz esse teste. Pega lá um copinho de água no intervalo, coloca 17 colheres de açúcar, 17, mexe e dá para o seu filho beber. É, a gente não percebe muito, porque também nosso paladar está muito viciado em açúcar. Claro, é verdade. Mas quando a gente faz, assim, uma reeducação do paladar, isso a criança também pode fazer. Muda tudo, né, Ariane? Ela vai perceber. Quando ela tomar Coca-Cola, ela vai sentir até uma agressão. Claro. Porque é gosto de açúcar. Sim. Fora as substâncias químicas, né? Fora isso. Fora o corante. Que alteram o microbiota. Conservante. É. Acidulante. Tudo. Tartazina. É. Substâncias até cancerígenas, né? E a gente sabe disso. Claro. Então, assim, por que continuar dando? É a pergunta que não quer calar, né? Claro. Então... É muito nocivo. É. Pra quê? Se a gente sabe. Tem na internet aí. Procura também. Vamos lá. Na internet. Fabricante de Doritos vai querer brigar comigo. Problema dele. Procura lá. Pega um Doritos. E pega um fósforo na cozinha. Risca o fósforo e bota fogo no Doritos. Pra você ver o que ele vai virar. Já viram isso? Não. Vira plástico? Não vi. Vira um plástico. Não. E as crianças comem isso. É. Mas eu acredito nisso. Eu acredito. A gente... Eu via recentemente do McDonald's, né? Uma experiência que fizeram com o sanduíche do McDonald's. Aham. Que eles guardaram o sanduíche durante, se eu não me engano, uns nove meses, assim. E aí, eles foram avaliar como é que estava o estado do sanduíche no dia que guardaram. E depois do tempo, o que aconteceu com o sanduíche? Nada. O sanduíche estava intacto. Ou seja, uma comida, ela tem tempo de vida. Claro. Ela se deteriora, né? O que acontece com uma comida que não acontece nada com ela? O que a gente imagina, né? Aquilo é comida? Aquilo é plástico. Deve ser plástico. É uma coisa totalmente industrializada. Totalmente artificial, né? Meu Deus do céu. Bom, meninas. Os crianças se alimentam mal. Os pais que estão nos acompanhando agora olharam seus filhos. perceberam que eles estão com sobrepeso, que eles estão a caminho da obesidade ou que eles já estão obesos. A partir daí, o que é que os pais têm que fazer? É, eu acho que... Não, eu ia até falar um pouco do nosso trabalho em conjunto, né? Porque a Fernanda, quando ela faz esse diagnóstico que a criança está ou com sobrepeso, até você falou da diferença, né? Sobrepeso e obesidade. Eu, sinceramente, eu acho que quando uma criança começa a ter essas gordurinhas e os pais percebem muito pela roupa, que começa a não dar mais, ficar apertadinha, você percebe, porque aquilo é como se fosse uma capinha de gordura que não é pra estar ali. Então, se o pai e a mãe, eles têm um olhar, né, sensível ao corpo do seu filho, e isso é importante, principalmente nessa idade, eles vão perceber que aquela capinha que não é pra estar ali, está se formando. Se o pai e a mãe deixam que aquilo aconteça e evolui, aí a criança vai chegar a uma obesidade. Obesidade não tem dificuldade de você diagnosticar, porque você vai unir os dados, né, os dados clínicos, a você olhar pra criança e ver que a criança está realmente obesa, né? Então, assim, quando a mãe e o pai vão procurar, eu vou falar da minha parte, depois a Fê pode complementar. Vamos procurar um nutricionista? Eles procuram, e o que eu vou falar pra ele? Geralmente a mãe procura falando assim, eu quero que meu filho faça dieta. Eu quero uma dieta. E aí ela vem com uma dieta, geralmente uma dieta até que ela viu em algum lugar, só que, qual é o problema disso? Criança não faz dieta, dieta restritiva, dieta que corta algum grupo, entendeu? A gente tem os carboidratos. Não pode fazer, isso é importante. Não pode. Criança não pode fazer dieta restritiva. Exatamente. Às vezes ela quer, meu filho tem que cortar carboidrato da alimentação dele. Viu em algum lugar, dieta low carb, e quer que a criança faça dieta sem carboidrato. A criança é de 5, 6 anos de idade. Exatamente. Ou seja, a personagem da mãe é a louca. Mas ela acha que aquilo, ela tá tão desesperada que ela acha que aquilo vai funcionar. Pode ser um caminho. Ou seja, a mamãe também, nesse caso, precisa de orientação. Também. Pois é. E assim, ou ela acha assim, ah não, é a gordura que tá fazendo com que meu filho engorde. Então eu vou cortar a gordura da alimentação dele. Se ela tá falando de uma gordura que vem de um salgadinho frito, de um biscoito recheado, ok. Ela tá certa. Ela tá certa. Mas a gente tem gorduras boas, né? Claro. Azeite de oliva, salmão, abacate, são fontes de gorduras saudáveis. E crianças precisam dessas gorduras, precisam de todos os grupos. Então a gente não trabalha, a gente não trata sobrepeso e obesidade, cortando um grupo de alimentos de uma alimentação de uma criança. Sim. Até porque há um, desculpa Ariane, mas até você falou de carboidrato, há uma grande confusão em relação ao hidrato de carbono, né? Porque hidrato de carbono é energia. Exatamente. É bom. Criança precisa pra crescer. pra brincar, pra pular, pra se divertir, pra dançar. Sim. Precisa de hidrato de carbono, nós precisamos. Precisamos. De carboidrato. E as pessoas querem a primeira coisa, corta o carboidrato. É. Corta. Agora a moda é cortar o carboidrato. E uma energia boa pra criança, essencial, entendeu? Não tem o que cortar. Aham. Né? Muitos pais me procuram achando que assim, minha criança tá gorda, mas é porque ela tem um problema hormonal. Hum. Né? Daí a procura pelo endócrino, assim. E assim, existem problemas hormonais que podem fazer um sobrepeso ou podem facilitar a obesidade. Por exemplo, o hipotiroidismo. O hipotiroidismo é quando você tem um hormônio lá da tireoide que tá baixo, né? E esse hormônio baixo, ele faz com que seu metabolismo fique todo mais baixo. Então aí você fica mais desanimado pra fazer uma atividade física. Mais cansadinho. Pode ter uma frequência cardíaca mais diminuída mesmo, fica constipado. Realmente, isso já prejudica a pessoa, né, de se movimentar mesmo, porque ela fica mais desanimada, vamos dizer assim. Mas ele também não é determinante. As pessoas acham que a culpa toda é da tireoide. É daquilo ali. É engraçado isso, que eles chegam assim, eu acho que tem algum problema na tireoide. E assim, às vezes tem, mas também não é só isso, né? Esse às vezes é em que percentual, Fernanda? E às vezes é um percentual muito baixo, muito baixo. Cortisol aumentado também pode fazer, mas os problemas endócrinos mesmo, hormonais, causando a obesidade, é um percentual baixíssimo. Eu fico mais preocupada com as alterações metabólicas por causa da obesidade, que é aquela glicemia alterada. Às vezes são pacientes que já têm uma história familiar de diabetes, né? Estão com a glicemia alterada, tem uma história familiar forte, às vezes você vai tentar mudança de estilo de vida, mas tem criança que já precisa entrar com medicação, né? Ou seja, as alterações que você detecta, elas já são advindas da obesidade. Da obesidade, né? Não é o contrário. Não é o contrário. O percentual é muito baixo. Mas é engraçado como as pessoas acham que a culpa é de um problema hormonal, né? E assim, até você me perguntou, né? O que o pai percebeu em casa? O que faz? Mas, geralmente, as crianças têm um pediatra, né? Um pediatra geral, né? E aí, as mães levam muito assim, aquela consultinha de um ano, dois anos, vai muito no pediatra geral. Depois para de ir. Depois para de ir, ou vai só quando fica doente. E é tão importante o olhar do pediatra, que vai pesar, vai medir, ele vai observar isso, entendeu? Então, isso é um diagnóstico que o pediatra geral consegue fazer. Tá olhando o seu filho, tá gordinho, vai naquele pediatra dele, né? Para uma consulta de rotina. Ele vai pesar, vai medir, olha, realmente, e você pediatra, né? Eu acho que assim, cada um também na sua especialidade, né? Porque todo mundo acha que entende de alimentação, mas quem melhor que o nutricionista, né? E para alterações metabólicas, o endócrino, no caso. Então, assim, antes de sair por aí fazendo dieta maluca, que viu na revista, né? Que deu certo para a vizinha, enfim, quanto mais com o seu filho, procura uma, né? Orienta, né? Aí numa nutricionista, né? No caso, a mãe que fica procurando, às vezes, na revista, né? Antes de sair por aí fazendo isso, vai numa nutricionista. Ou seja, o que a gente está dizendo é, dieta em criança é um assunto para médico. Médico, nutricionista, é... Nós não podemos estabelecer uma dieta por conta própria em casa com qualquer criança. Não. Detector, procura o médico. Primeiro passo, seu pediatra de confiança. E o pediatra encaminha para o endócrino, para uma nutricionista, para alguém que possa ajudar a orientar uma reeducação alimentar. Eu acho que é sempre legal a gente falar em reeducação alimentar. Reeducação alimentar, né? Porque eu tenho sempre a impressão de que quando a gente fala em dieta, a gente está falando de alguma coisa que a gente não vai fazer. Sim. Não vai cumprir. Ou vai fazer por um período de tempo curto. Ou vai fazer por um período, exatamente. Ah, o cara está empolgadão. Ah, boa, está igual o bebê. Começou a correr, o Edinaldo trabalha aqui com a gente. Começou a correr, começou a fazer, correu uma vez, nunca mais foi. Não, tem que levar a sério. Tem que levar a sério. E é difícil educar, né? Então, às vezes eu escuto isso da mãe, mas você não sabe como é difícil. Eu falei, eu tenho um filho, eu sei que é difícil. Ele foi numa festinha de criança que eu tive vontade de... Eu fiquei com raiva, assim, porque ele tem três anos, na hora do lanchinho deram refrigerante para ele. Olha. Eu falei, gente, por favor, na hora do lanchinho, para as crianças, não pode dar refrigerante. Porque, assim, ao meu ver, eu também tenho... Desde os 11 anos eu não tomo refrigerante. E na minha casa, refrigerante era uma coisa, assim, festa, sabe? Aniversário em casa, tinha esse hábito, né? E aí, e hoje eu achei interessante, assim, eu falo assim, refrigerante é tão veneno, não só pelo açúcar, que tem açúcar em outras bebidas, mas... Por tudo. Tudo que tem no refrigerante, então, não pode, né? Não deve. Uma vez eu vi um bebê, a mamadeira... Com Coca-Cola. Com Coca-Cola. Com refrigerante. É, já vi mesmo. Com refrigerante escuro, eu não sei qual era, mas... Eu já vi dar numa mamadeira, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, assim... Evitar. Evitar. E procurar ajuda. Sim. Eu vou ao intervalo, eu volto para a gente também entender que tipo de alimento que a gente não pode retirar da criança, você falou de algumas questões, mas eu quero aprofundar isso, e da questão emocional ligada à perda de peso, porque muita gente também briga com o filho, quer obrigar ele a parar, porque as crianças não têm maturidade para tanta repreensão quando nós mesmos talvez nem estejamos fazendo o que é correto. Você falou de refrigerante, eu tenho duas filhas, uma de 18 anos, uma de 7. Nunca. Não sabem o que é refrigerante. Não sabem o que é. A Mayla bebe água. Uhum. Uhum. Água. E não sente falta. Não. Bebe água. Porque ela não sabe o que é isso. Ou suco natural. Sim. Porque nós não compramos nem suco de caixinha. Porque tem tanto açúcar quanto... Com certeza. Então, é isso. Ela bebe água. E bebe suco natural. Pergunta para ela se ela... Ontem, eu cheguei do trabalho de noite, eu fui tomar uma vitamina C efervescente para dormir, e ela chegou na cozinha e olhou, o que você vai beber, pai? Eu falei, vou beber uma vitamina C. É igual a minha jujuba C? Eu falei, é, só que essa é a jujuba, e a minha eu coloco essa pastilha aqui. Ela olhou e falou assim, eu nunca vou beber isso, porque eu já vi que tem gás. Olha. Ela já associa, então, né? As bolinhas do efervescente, ela achou que era gás. Nunca vou beber isso. Você vê. Sete. Então, se com a minha é possível, meu querido, com a sua também é. Pode ter certeza. Eu vou ao intervalo e volto já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima de volta. E antes de continuar, eu quero agradecer a você, semeador de boas novas, que mais do que nunca, ora por nós, e faz com que nós estejamos aqui, no ar, produzindo conteúdo de boa qualidade, 24 horas por dia. É muito importante a sua oração, e é muito importante a sua contribuição. Quando você contribui, eu sei que você faz isso com generosidade, porque isso é o mais importante. Há uma confusão muito grande, né? Nessa questão de ofertar, porque muita gente acha, e acha erradamente, que se você colaborar, ou se você der qualquer coisa, você vai ganhar em dobro, vai ganhar 10 vezes mais, que Deus vai te dar, vai te fazer rico, aí você vai poder dar testemunho na televisão, agora eu tenho 5 carros, 4 casas, 2 barcos, não é nada disso. Essa é uma questão que não está ligada a nada disso. Ela está ligada simplesmente a uma única questão. Generosidade. É só isso. Você gosta de qualquer coisa, então você ajuda aquilo a funcionar, a existir. Então, eu faço isso com outras questões, que você também deve fazer, e pode fazer. Então, quando você faz isso conosco, nós nos sentimos muito agradecidos, e nos sentimos muito honrados com a sua ajuda. principalmente com a sua oração. Quando você ora pedindo para a gente continuar existindo, a gente agradece. Muito obrigado. Tá bom? Meninas, que tipo de alimentação não pode ser retirado de uma criança? A gente não retira nenhum grupo de alimentos. Então, assim, uma dieta equilibrada para uma criança, o que ela deve conter? Ela deve conter carboidratos de boa qualidade. Por exemplo, um inhame, um aipim, um tubérculo, é um carboidrato que dá muita energia para uma criança, e é um carboidrato bom, complexo, com bastante fibras, que vão ajudar no funcionamento do intestino. Proteínas boas, carnes, frango, peixe, ovos, para essa criança. Gorduras boas, como eu já citei anteriormente, o azeite de oliva, o salmão, o abacate, vitaminas e minerais que a gente encontra nas frutas, principalmente, folhas, vegetais. Então, assim, quando a gente combina os grupos em cada refeição dessa criança, a gente tem uma dieta adequada a essa fase da vida. Quando a gente retira algum grupo, a gente corre alguns riscos. Por quê? Porque essa criança pode ter déficits nutricionais, porque ela não está recebendo todos os nutrientes que ela precisa. E os nutrientes, eles são encontrados nas combinações que a gente faz com os alimentos. Qual é o grande desafio, a meu ver, do nutricionista? Conseguir fazer com que essa alimentação se torne, sem industrializados, sem aditivos químicos, sem realçadores de sabor, se torne atrativa ao paladar infantil. E se torne um hábito. Um hábito. E para se tornar hábito, tem que ser prazeroso. Sim. Porque senão volta aquilo que a gente já falou. Faz por um determinado período. E para. E para. Então, tem que ter prazer. É aquela história do prato também colorido, né, Ariane? O prato com todas as cores, né? Você olhar o prato assim, e ter o branquinho do arroz, o pretinho do feijão, o verdinho das verduras. Exatamente. Das hortaliças. É isso mesmo. O amarelinho do ovo, da cenoura. É. Tudo isso tem que estar no prato de uma... Na composição do prato da criança. E crianças são visuais. Crianças gostam de ver cores, de ver comida bem arrumadinha. Né? Às vezes eu falo pra fazer umas carinhas. A apresentação também influencia em criança comer ou não. Porque assim, a grande dificuldade também hoje, tá relacionada a comportamento alimentar. Por quê? Porque uma criança, ela pode ter um planejamento alimentar, mas ela pode ter uma resistência, por exemplo, em experimentar alimentos novos. Sim, claro. Eu não quero comer. Todas têm. Todas têm. Essa é uma fase que a gente tem que superar. E esse é, assim, quando você consegue fazer com que a criança quebre essa resistência... Claro, acabou. Exatamente. É aí que o seu trabalho acontece, né? Porque passar um planejamento não é suficiente. Pra uma criança, não. Gente, desculpa. Eu tenho que falar o que eu lembrei agora. Mas eu fico tão orgulhoso da minha filha. Ela falou outro dia, assim, pra amiguinha. Fernanda. Pai, sabe o que a Fernanda falou? Que ela não vai comer salada porque ela não gosta. Aí eu perguntei. Fernanda, você já experimentou? Ela disse, não. Não. Como é que alguém pode não gostar do que não experimentou? É. Essa fase você tem que quebrar. Sim. E é aquela, assim, cara, experimenta. É. Vai gostar. Se for feito gostoso... Temperos existem pra isso. Tempero, lógico. Combinado. Receitas, né? Que a gente pode juntar um alimento que a criança gosta com outro que ela não gosta tanto. Sim. E aí a gente disfarça esse alimento naquela preparação. Bota o arroz junto. Bota o franguinho junto. É. É um cuidado, né? Eu acho que os pais, né, assim, não podem desanimar. Porque, lógico, educar é muito difícil. O educar é difícil. É. Então você não vai ter um sim da criança de primeira. Menorzinho, às vezes, faz uma pirraça, se joga. Mas você não pode desistir. Você tem que ser o exemplo. Né? Então, ontem eu fiz uns barquinhos, eu dei o nome de barquinhos de abobrinha. Eu falei, filho, que delícia esse barquinho de abobrinha. Sentei com ele, sentar na mesa. Comeu com ele. Eu sei que é difícil no corre-corre a gente sentar junto. Claro, mas tem que fazer. Mas você mostrar que, olha, a mamãe come, a mamãe acha, olha, delicioso. E tava gostoso mesmo, temperado, né? Assim. Mas se você também não dá o exemplo, se o meu prato é uma porcaria, se ele só me ver comendo porcaria, né? Eu... Por que que a minha comida tem que ser diferente? Né? Se essa é tão mais gostosa. Né? E às vezes... E não ficar, assim, decepcionado se você não conseguir de cara. Claro. Né? Insistir. A gente... Dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. E existe um número. Tem que fazer. Existe um número. A criança precisa experimentar o mesmo alimento em diferentes dias e diferentes preparações 12 vezes... Olha aí, papais e mamães. ...para dizer que não gosta de um alimento. Olha aí, 12... 12 vezes. 12 vezes para dizer que não gosta. Em diferentes preparações, em diferentes momentos, porque isso influencia uma hora em casa, outra hora na escola, outra hora na casa do amiguinho e, assim, com 12 vezes é difícil não gostar de alguma coisa. É. É. Depois de... Só se não gosta mesmo, né? Só se não gosta mesmo. Só se tiver a versão. E aí tudo bem, não é? E aí tudo bem também. A gente não gosta de tudo. Nós adquirimos experiências e preferências durante a vida da gente. Eu tenho um truque, assim, para o telespectador. Nós combinamos uma coisa desde sempre. Nunca dizer que não gosta... Sim. ...na frente. Porque adulto às vezes faz isso, né? Ah, sim. Traz a comida aí... Ah, não, amor, não quero isso não, não gosto isso não. Não gosto. Não. Tudo que for colocado na mesa, a gente sempre comeu com naturalidade. Isso que você faz, eu já nem fiz essa história, que é legal, né? Olha que delícia, meu filho, que gostoso. Comeu... Não. A gente comia naturalmente, sempre. Sim, nenhum comentário do tipo, tá bom? Era natural comer aquilo ali. Então, acho que isso é uma dica. Com certeza. Transformar em hábito natural do teu cotidiano. Sim. Para as crianças... Agora, se não for do teu cotidiano, jamais será do seu filho. E não, assim, achar que não vai conseguir com o seu filho, né? Porque, ah, não, elas estão falando, mas quero ver, tá aqui no dia a dia com o meu filho. Não, é isso, é verdade, não, vão achar... As pessoas vão achar o seguinte, que as nossas vidas são perfeitas, que nós vivemos no comercial de margarina, né? Exatamente. Que a gente senta na mesa sempre, todo mundo... Não, nada... Se deixar, a Mayla só quer comer macarrão todo dia. Exatamente. Se deixar, ela quer comer macarrão, porque ela ama macarrão. Sim. Mas a gente não deixa. Exatamente. Então, tem discussão? Evidente. Não, não, quero comer. Eu não vou comer esse peixe, porque eu só gosto de salmão. Eu não gosto. Ela ainda tem essa onda, ela gosta do peixe laranja. Ela já sabe. Não, eu não vou comer, eu quero aquele que é cor de abóbora. Eu não gosto desse branco. E a gente fala, tá bom, meu amor, então aprende a gostar, prova esse peixinho que também tá bom. Tem estresse? Tem estresse. Tem estresse. Mas é exercício, Paulo. É exercício. É exercício. Eu falo sempre. Não adianta. Mudança de comportamento alimentar tá ligada à prática. Isso aí. Insistência. Criatividade pra elaborar as receitas. Eu adorei o barquinho. Prestar atenção no momento. Por exemplo, sentar à mesa. Prestar atenção no temperamento do seu filho. Tem crianças que já são mais independentes, gostam de comer sozinhas, que você não deve ficar se interferindo muito naquele momento. Outras, precisam que a mãe esteja do lado, incentivando, ajudando no manuseio dos talheres, de repente. Então, isso tudo é um olhar de comportamento alimentar infantil, que só muda quando a gente realmente se envolve com esse comportamento. E tem que se envolver, né? Tem que se envolver. Não tem outro jeito. Se não faz isso, a Neide até falou no intervalo, enquanto a gente estava conversando aqui, ela pediu pra gente falar sobre isso. Essa questão do mal que a gente pode causar, se a gente desiste disso. Que alterações a gente vai causar nas crianças? Vocês veem isso diariamente, né? Você falou um pouquinho sobre isso, mas, por exemplo, colesterol, o que mais? Alterações na glicemia, né? Glicemia. É taxas, às vezes, de um pré-diabetes, né? Principalmente se a criança tem já uma história familiar e alterações no colesterol, principalmente. Principalmente. Isso, e isso tudo é longo prazo, né? Estão aí pessoas infartando com 30 e poucos anos de idade, 40 anos de idade. Hoje, eu estava conversando esses dias com amigos e, assim, alguém tem um conhecido que infartou com 40 e poucos anos, assim. Por quê? Por causa dessas alterações todas. A gente é de uma época que a gente corria na rua. Verdade. Tinha uma alimentação mais saudável, né? Os nossos amigos, a gente olha as fotinhos de criança, todo mundo magrinho. Magrinho não, normal. 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 Normal, né? Então, como isso mudou, né? E aí veio esse monte de fast food, né? Uma vida muito agitada. A violência. Sim. Uma das coisas que os pais falam muito assim. Causa ansiedade, né? Causa uma ansiedade, né? E também, assim, eu brincava na rua. Eu também. Brincava. A gente morava, então, quanto mais que eu morava no mais pro interior, a gente fechava a rua, brincava de queimado. O carro esperava a gente parar, pegava a bola. Coisa, né? Pra passar. Mudou muito, né? Brincava, pulava o dia inteiro. Coisa. E hoje, o quê? Você tem que levar o seu filho pra atividade física. Ele faz naquele momento. Depois ele entra no carro, você leva pra sua casa. Entendeu? Então, assim, as crianças não brincam na rua, né? Eu ainda tenho o privilégio de morar num condomínio. Então, minha filha brinca na rua. Isso é um privilégio. Eu escolhi também um condomínio com um play bem legal pra ela brincar. Brinca na rua, direto. Pra lá e pra cá, de bicicleta, joga bola, tampa, brinca na rua com as amigas dela. E atividade física, nessa nossa conversa, a atividade física é fundamental, né? Fundamental. Complementa, né? Complementa, né? Eu acho que tá dentro do... Tem que fazer. Tem que fazer. Ou seja, se você não mora no... Mudar estilo de vida envolve se dedicar a uma atividade física. E tem educadores físicos, até a gente tem um projeto que tem educadores físicos com um perfil bom, assim, pra criança. Se você, às vezes, o pai não tem como pegar a criança, levar pra atividade física, buscar por causa de trabalho, enfim. Então, a criança fica em casa o quê? Na TV, no telefone, no videogame, que é outra coisa que influencia, que tempo de tela pra criança tem que ser de duas horas no máximo. E quando eu falo tela, eu falo tudo. Todas? Tudo. TV, computador, videogame, joguinho do celular, tudo isso é tela. Então, assim, você pode... Uma proposta que tem crescido bastante é a do educador físico ir até a sua casa. Então, assim, vai ali, desce pro play e vai fazer atividades lúdicas com a criança. Vai botar pra pular corda, igual a gente brincava, vai pra brincar de elástico, entendeu? Mas que isso se perdeu. E tem atividades que você não precisa, porque pode ter alguém assistindo e dizer Ah, não tenho grana pra pagar uma academia, pra pagar uma atividade... Cara, vai pra praça, vai pra praia, vai andar, vai pra rua, vai caminhar, vai fazer atividade ao ar livre, Vai botar o corpo pra funcionar. É, isso mesmo. Eu, com certeza, sou muito mais velho que vocês duas e eu tô lembrando, você falou da mobilidade. Eu sou da época que pra trocar o canal da televisão, você tinha que levantar e ir até a televisão. Mas eu peguei um pouquinho disso também. Duvido, você não é? Você não tinha controle remoto. Pra atender o telefone, você tinha que andar até o telefone. Agora o telefone tá na tua mão. Eu tinha que levantar pra trocar o telefone. A TV tá na mão, né? A pessoa tá vendo boas novas. Pode ter um monte de gente agora assistindo a gente pelo celular, pelo iPad. O celular tá no bolso, o cara tá no ônibus, tá vendo boas novas agora, voltando pra casa. Então, como mudou e isso tudo altera o modo de vida. Com certeza. E aí a gente vê uma alimentação mais industrializada, menos atividade física, uma alimentação mais impregnada de hormônios. E aí a gente vê câncer, infarto, estresse, colesterol, diabetes. Ou seja, se não se cuidar... E uma coisa muito importante que eu acho também é assim, quero ser vegetariano, quero ser vegano. Ok, mas tem que procurar uma orientação nutricional pra você saber o que você tem que suprir de outra forma, né? Porque você tá retirando grupos também de alimentos, né? Então, assim, por exemplo, na minha área, eu peguei uma criança uma vez, eu fazia especialização ainda. A criança veio por baixa estatura. A criança tinha uma alimentação muito pobre, era vegana, mas assim, por conta, assim, não buscou formas de suprir orientação. Pra suprir o que faltava de nutrientes e vitaminas, ele simplesmente restringiu, entendeu? De forma alguma eu tô condenando, de forma alguma eu tô dizendo assim... Não, não tem, claro, as pessoas têm as suas práticas alimentares. Não, não, quero ser vegetariano. Só tem que ser saudável. Isso é uma coisa que acontece muito com o adolescente. Eu quero ser vegetariano, quero parar de comer não sei o que. E aí para e não buscou uma orientação nutricional pra isso. Pra tudo tem que ter uma ajuda. Tem que ter uma ajuda. Fernanda, eu preciso ir ao break. Quando a gente voltar, a gente termina esse papo. Já Tainara tá ali doida me mostrando placa. Celeste tá gostando. Quando acontece isso, Celeste fica amarradona. Porque eu chamo a atenção dela quando ela estoura os blocos. Agora ela tá me assistindo e falando, ai, viu? Eu vou ao break e volto já. Tchau. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Cabeça pra cima de volta. Vou dizer uma frase que é típica da Celeste Fernandes. Eu estourei todos os blocos do programa. Então agora a gente não tem muito tempo mais. Tem dois minutos só pra gente. Eu quero encerrar falando dessa questão emocional. Não pode obrigar a criança a fazer dieta, né? Não pode obrigar. Pode botar de cachio. Esquece violência, esquece chantagem emocional, tenta convencer, tenta dialogar, porque a criança entende e ela é capaz de mudar aquele comportamento. Se ela tem tudo pra isso, né? Se ela tem um ambiente favorecendo a isso, se ela tem a alimentação dela disponível, a alimentação saudável disponível. Então é isso, assim, o caminho é esse. Nada de brigar, nada de bater. Não se bate em criança. Isso pode até causar uma aversão, né? Um efeito contrário. E aí um efeito contrário. E também perceber que se às vezes aquela criança também está com um problema emocional, descontando na comida. Exato. Né? Então às vezes está passando por um problema, a família, a criança não está sabendo lidar com isso, ou no colégio, e ela precisa de um apoio. A obesidade é um tratamento multidisciplinar. O ideal é prevenir a obesidade. Isso aí. Entendeu? É isso aí. E uma questão que eu acho fundamental, e que tem tudo a ver com o que a gente está falando, é você conhecer o seu filho. É. Conhecer o seu filho. É. 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 Fazer exercícios, assim. Você sabe qual é a comida preferida do seu filho? Você sabe qual é a cor preferida do seu filho? Você sabe qual é o nome do melhor amigo dele? Você sabe que instrumento musical ele mais gosta? Você sabe qual é o time que ele gosta? Independente se é o seu time. Você sabe o nome da professora dele? Sabe qual é o número da turma na escola do seu filho? Tem que saber. E aí se você souber essas coisas, você conhece o seu filho. E aí fica mais fácil ajudá-lo a sair dessa. Eu acho que essa escolha de hoje é quase proposital. Botaram o meu brother querido Marcos Kinder para cantar para a gente. Meninas, muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer conversar com vocês. Foi um prazer, muito obrigada. Foi muito bom. Ótimo. A gente tem que fazer outro programa que a gente fala muito. Vocês dois falam muito. E a gente termina o Cabeça pra Cima de hoje Com o magrinho Marcos Kinder Tchau Quando a vida vai bem Tudo lindo ao meu redor Te agradeço Mas o dia mal vem Medo, angústia, trazendo Eu permaneço Meu amor por ti é bem maior Sei que tua vontade é o melhor Tu és meu de minha fortaleza Me sustenta Mude, tente mudar Cabeça pra cima A moreninha, Neide Bruna, olha? Não, não, Bruna...